Luzes apagadas e pipoca na mão! Cinemateca Sagres! Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres! Olá, eu sou Paloma Rabelo. E começa agora o nosso Cinemateca Sagres. O quadro onde você vai conferir as principais dicas de séries e filmes. Pra curtir daí, do conforto do seu sofá. E lembre-se, fique em casa. Fique protegido. Mas se precisa sair pra resolver algo, use sempre máscara de proteção facial e lave sempre as mãos. Evite aglomerações. Vamos conferir as dicas da semana? A primeira dica de hoje é o longa O Divino Bajo, que estreia na Netflix. O enredo acompanha a carreira do grande jogador italiano Roberto Bajo, durante os seus 22 anos no campo de futebol. O filme explora a infância e os problemas que Bajo viveu dentro e fora dos gramados, incluindo conflitos com treinadores e o pênalti que o jogador perdeu contra o Brasil na Copa de 1994. Quem também chega na plataforma é a segunda parte da quinta temporada da série Lúcifer, que estreia nesta sexta-feira. E para quem estava ansioso com a chegada da segunda parte da quinta temporada de Lúcifer, a notícia é boa, pois a espera está quase no fim. A série chega nesta sexta-feira na Netflix, e promete ser um dos principais lançamentos desse primeiro semestre de 2021. Vamos acompanhar o trailer. O relacionamento conturbado entre pai e filho será um dos enfoques da trama, afetando a família, amigos e a relação com Chloe. E para deixar um ar de curiosidade, a história agora também conta com uma disputa, sobre quem será o próximo Deus, Lúcifer ou Miguel. A presença de Deus também deve afetar Chloe, já que ela descobriu ter sido criada justamente para humanizar Lúcifer. A próxima estreia da semana é o documentário Atentados em Londres, também na Netflix. O documentário retrata os ataques terroristas ocorridos em 1999, na cidade de Londres, contra comunidades de minoria social, e a corrida para encontrar o extremista responsável pelas tragédias. E o longa Milagre Azul também está disponível na plataforma. Um grupo de crianças órfãs podem ficar sem um lugar para morar. As crianças, o diretor da instituição e um rabugento marinheiro se unem para entrar em uma competição de pesca. Se ganharem, podem usar o prêmio para salvar o orfanato. E essa estreia tem cheirinho de infância. Você lembra do filme 101 Dálmatos? Já parou para pensar se Cruella de Vil sempre foi tão malvada? Essa história acompanha o que fez de Stella virar a malvada vilã dos filmes da Disney, Cruella de Vil. Vamos acompanhar na Disney+. Inteligente, criativa e determinada, Stella quer fazer sucesso com o seu dom como estilista de moda. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia uma série de cursos de eventos e revelações que fazem com que Stella abrace o seu lado rebelde e se torne Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. A estreia do Telecine é o suspense Postais Mortíferos. Um casal norte-americano é brutalmente assassinado durante as férias em Londres. Destroçado, o detetive Jacob Cannon, pai da jovem morta, viaja para a Europa, decidido a encontrar o culpado. Mas casos semelhantes são encontrados na França, Alemanha, Dinamarca e na Suécia. O serial killer posiciona os corpos como se estivessem encenando obras de artes conhecidas. Ao perceber que todos os crimes são antecedidos por um postal enviado para uma redação de um jornal, Jacob se une com uma jornalista para encontrar pistas para desvendar o caso e salvar vidas. A dica agora é Panic, que estreia na Prime Video. A série é indicada para fãs da franquia Jogos Mortais. O terror se passa em uma pequena cidade do Texas, nos Estados Unidos, onde todo verão os estudantes do último ano do ensino médio participam de uma série de desafios e o vencedor ganha um prêmio. O valor da premiação faz os jovens acreditarem ser possível uma vida melhor e escapar das circunstâncias onde moram. Mas neste ano as regras mudaram. A quantidade de dinheiro e do prêmio é maior. O jogo se tornou ainda mais perigoso. Os jogadores enfrentarão cara a cara seus maiores e mais sombrios medos e serão forçados a decidir até que ponto estão dispostos a correr riscos para ganhar. E essas foram as dicas da semana. O Cinemateca Sagres fica por aqui. Até semana que vem! Luzes apagadas e pipoca na mão! Cinemateca Sagres! Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres! Tchau!